O Youtube desse canal comenta muito mal. O vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser assistido por ninguém. Boas vivas, aqui é o Zumbi e estamos com mais um vídeo. O jogo de hoje é Lost Night Lights. Eu estou de cabelo raspado. Eu disse que vocês iam me ver de cabelo novo. Está estranho. Vamos dar uma olhada na história. Você estava dirigindo para o trabalho de noite. Só que você chegou a Floresta Night Night. Para Floresta Night Light. Então o dia começou com... Ah, foda-se a história. Vamos ver os controles. See the controls first. Flashlight. Luz. É, a luz. F. Abre e fecha portas. Beleza. Interação. Ahn... Vamos... Start. Ahn... Que f*** desse... Ah, isso aqui é a luz, né? I feel bad about this place. É, estou sentindo uma coisa ruim desse local. Beleza. Abre essa porta! Só posso olhar reto. Ai, caralho. E aí... O que? Ahn... Filha da... Eu tomei uns com um tiro. Ai, meu deus! Eu não gostei desse jeito. Caralho! O que? Oh, é? O que? O que? Por enquanto é só um jogo de co... Essa sala deslocada com muito esforço que aconteceu aqui... Esse jogo ainda tá em demo, então vai ter um aí, caso ele atualize, eu trago a atualização, sei lá... Pelo jeito esse jogo é de sons, acho que ainda não tem nada pra assustar, sei lá... Caso ele traga alguma atualização, droga, tá tudo fechado... Não gostei, vou fechar, fecha... Bom... Se ele trouxer uma atualização, eu trago vídeo, que nem eu vou trazer de vídeo... Legal... A gente bota pra abrir uma porta, abre outra... Gostei dessa formaça, mano... Eu ouvi um grito... Ai caralho, eu tô com medo já... Eu achei... Achei um Chaves... Que porra é essa? Ah... Ai... Que droga... Sua... Era pra ser... Acho que era... Aventura, sei lá... Sua aventura está apenas começando nessa... Nesse local... Ah... Que é aquilo? É o cara do... Minhas luzes estão perdendo a... A... Ah... Meu Deus... Minha... Ai caralho... Tá dizendo que minha... Minha lateral tá perdendo força... Eu preciso arranjar alguma coisa pra aumentar ela... Não gosto dessas coisas, mano... Ó... Opa... Alguma coisa está ligada nesse local... Eu sei... Tem um... Uma coisa satânica acontecendo aqui... Pactos satânicos altamente loucos... Olha aí... Ah... Eu achei uma coisa... O quê? Ah... Eu sei lá... Eu não tô entendendo nada do que ele tá dizendo... Uou... Uou... Ah... Pera... 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 Não... Pera... Droga... Pera... Tem chamas... Uou... É... Não deu certo... Minhas... Perdeu o poder... Eu preciso só olhar pra parede... Eita... Agora... Dorgas... Dorgas azul, mano... Tem um negócio voando ali, ó... É... Eu tô... Dor... Caralho, muita Dorgas esse jogo, mano... É Dorgas demais o jogo mesmo... Vamo pro inferno... O sangue do capeta... Caralho, não gostei desse barulho agora... Puta que pariu... se eu ver o cara do survival é o co se eu ver o boneco do survival é o co se bem que era pra ter um modelo mais ou menos o dele né mano eu tô entrando na sala do demônio aqui eu tô indo pro inferno mano se bem que tinha que ser né já que ele tá na caverna o cara eu nem sei com que ele trabalha mano não era pra ele tá tá na floresta não eu li floresta vai pegar alguma coisa que não dá nem pra mim ele mano não 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 eu não vou pra lá só vai gostar ali puta merda ele tem que ir pra lá mano ele tá endemoniado mano ele tá com o negócio do capeta ó o negócio do capiro eu tô ligando no voo o voo olha pra ele ai ca a 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 cacete caralho tá bom fudeu morri é por enquanto saiu a tela vai ficar peraí só um segundo pronto voltamos aqui deixa não precisa esquece vocês vão estar vendo o som da câmera agora sem querer fechei não era pra mim ter voltado pro menu não sei porque saiu mas bom é isso ai o jogo tá em demo então só tinha isso eu tomei vários sustos com besteira cronzovives é um filho da puta e é isso ai galera até o ô calma calma zumbi deixa eu falar as coisas beleza calma se gostar do vídeo dá o like favorito você quem sabe não sou eu só se você gostar não precisa gostar né então se quiser ver mais vídeos de terror volto já voltei aqui desculpem que ligaram pra mim vocês ouviram ai mas assim se quiser ver mais vídeos de terror jogos zumbi variados se inscreva no canal em baixo ai e pra quem ta querendo saber se a série The Walking Dead ou Legend of Dead vai voltar e o Dead Acer vai voltar sim só que vai demorar um pouquinho porque primeiro eu quero zerar alguns jogos indies que estão na frente né porque faz tempo não não faz tempo né mas tipo eu trago muito pouco jogo indies então quero trazer mais jogos indies por enquanto tem ai o blog do videogames dev que estão no meio de uma parceria encanhada tem o blog 8 bits que eu participo vai ter o meu canal de blogs ai eu acho que fica na descrição já que ele meio que faz parte do canal e ele é pra quem meio que não gosta ele vai ser meio que um canal de desabafo de coisas que não gostam e pra falar de coisas variadas vai ser meio falando só que alguns que tinha uma coisa que eu coloquei agora que é papo zumbi se você me lembra vai ser lá agora só que vai ser rafael fala e vai ser falando mais sobre as coisas do youtube que eu não to gostando ultimamente e vai ter os vlogs então se você não gosta então se você não gosta eu lhe digo logo pra não ver então é isso ai acho que a playlist de jogos indies vai estar ai na descrição deixa eu ver o que mais o download do link o download do link você vai baixar o link do jogo pra você baixar o jogo não mentira eu to brincando o jogo vai estar pra download ai do badfire como sempre eu to meio rouco enquanto eu tava gritando jogando muito modernense ontem não antes de ontem né pra dizer a verdade por isso que não teve vídeo ontem e bom achei o download desse jogo ontem também na ndb e gravei no mesmo dia que eu achei como vocês sabem os vídeos saem um dia depois que eu gravo porque o canal gosta e vai ter um link do lado de twitter este vídeo se quiser ajudar twitter o vídeo lá e uma coisa por enquanto ainda não pera ai se quiser curte a página no facebook lá eu não atualizo muito mas é uma boa né posso até conversar com vocês também caso vocês falem lá e a coisa principal atualmente que eu quase necessito que vocês façam é me seguir no twitter por que? porque eu quero seguidores? não! por causa que o youtube ta bugando ele não ta mostrando meu vídeo na box das pessoas que tem meu canal eu acho pelo menos que o vídeo do jeff teve um feedback muito baixo em um dia geralmente em um dia eu consigo mais de 30 40 viens só que o do jeff consegui 19 agora ele ta com mais ou menos umas 47 agora que eu to gravando esse vídeo eu não sei se ele vai ter mais na hora mas ele ta mais ou menos com isso ai porque eu olhei agora né mas enfim me sigam no twitter que lá sempre vai estar saindo os vídeos quando eu posto vídeo novo quase toda hora eu vou postar vídeo no twitter eu também vou falar umas merdas lá e se você não tiver visto o vídeo ou se quiser saber se tem vídeo novo me pergunte converse comigo lá também eu respondo eu não sou do tipo de pessoa que fica sem responder mesmo sem tempo eu respondo atrasado mas eu respondo então é isso ai galera espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo fui tchau